Pergunta de hoje é, como que eu sei se eu tenho um cálculo renal? A maioria dos pacientes acaba descobrindo no momento da crise. A crise de cólica renal ou de pedra nos rins, basicamente é uma dor forte na região lombar. Essa é a posição que os pacientes ficam. É uma dor incólica. O que é cólica? É uma dor que torce, uma dor que tem períodos de melhora, período de pior. Então, horas o paciente está muito bem, horas vem uma crise absurda de dor. E essa dor, muitas vezes, faz com que o paciente vá para o pronto-socorro, porque ele não aguenta ficar em casa. São dores que normalmente respondem a medicações que a gente chama de antispasmódico. O mais comum deles é o buscopan. Algumas dessas dores só passam com anti-inflamatório, como cetoprofeno, profenide. E algumas dores nem com isso passam. O paciente vem com o pronto-socorro e, muitas vezes, usamos até morfina para tratar esses pacientes. Além da dor lombar, alguns pacientes podem apresentar alguns sintomas urinários, como aumento da frequência urinária, ou seja, vontade de ir no banheiro toda hora. Pode apresentar dor para urinar e pode apresentar sangramento urinário. Os cálculos, quando estão muito próximos da bexiga, ou seja, quase caindo na bexiga, eles dão uma sensação de corpo estranho para a bexiga. E ela tem uma vontade de contrair, contrair. E isso faz com que o paciente tenha vontade de ir no banheiro toda hora. Os principais exames de imagem para diagnóstico de pedra nos rins é o ultrassom e a tomografia, que é, inclusive, mais eficiente do que o ultrassom. São exames que podem ser feitos tanto no pronto-socorro, na urgência, quanto no laboratório, onde o seu médico faz um pedido por escrito e você marca com data e hora para realizar. Quem é o paciente que deve fazer esses exames antes de descobrir que entrou em cólica renal? Basicamente, todo mundo que tem algum parente com cálculo renal. A gente sabe que quem tem um irmão, um pai, uma mãe ou um filho com pedra nos rins tem uma chance de, pelo menos, três vezes mais desse próprio paciente ter pedra. Então, se essa chance é muito aumentada, vale a pena ele fazer exames com frequência. Pelo menos um ultrassom, uma vez ao ano.